Muitos cachorros parecem fofinhos e convidativos para se fazer carinho, principalmente quando fazem cara de pitão. Apesar disso, nem todo pet que aparenta ser dócil de fato é. Então é importante ter cuidado. Alguns cães bravos, inclusive, podem morder ou atacar a pessoa que se aproxima às vezes por pura defesa. Se uma pessoa quer adotar um cão, é fundamental saber como é o comportamento típico dessa raça. É claro que tudo depende da criação que o tutor dá ao pet, mas algumas raças são consideradas perigosas e podem desapontar alguns indivíduos. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora! Este cão é 100 vezes mais perigoso que um lobo! Presa Canário O Presa Canário é uma raça de cães molossóides, com apurados instintos territoriais e de cão de guarda, originada nas Ilhas Canárias, no arquipélago espanhol no Oceano Atlântico. O Presa Canário é um cachorro que, embora ligeiramente suspeito, sua missão é proteger a paz da família em que vive. Discreto o suficiente para não correr para todos que encontra, mas também não fleumático. Este guarda molossiano está sempre pronto para uma façanha em nome do mestre. A raça teve origem nas Ilhas Canárias. Acredita-se que os cães majoreiros, criados pelas tribos guanche desde a antiguidade, bem como os molossianos romanos, que posteriormente foram trazidos para as Ilhas Canárias, participaram da formação do genótipo animal. Durante muito tempo, o Presa Canário viveu livremente nos territórios do arquipélago e a principal defesa de sua atividade era a proteção da propriedade e do pasto do proprietário. No século XV, os espanhóis se apossaram das Ilhas Canárias e enviando parcialmente a população indígena para o cativeiro. O conflito militar também afetou os cães. Sobre as cinzas devastadas, os animais não tinham nada para proteger, então inventou-se um novo trabalho para eles, lutar e perseguir animais selvagens. A agressão chegou à raça mais tarde, quando repassou-se o pool genético para seus representantes ao cruzar o Presa Canário com bulldogs e mastifes ingleses trazidos para Tenerife. Os descendentes destes acasalamentos eram de grande crueldade, pelo que as autoridades espanholas consideravam a raça perigosa. Os cães continuaram sua carreira de lutador. Além disso, foram acasalados com os outros valentões de quatro patas, como Staffords e Boxers. Presa Canário não são mais gladiadores ou caçadores, mas seu instinto territorial ainda é forte. Nas relações com outros membros da tribo, o Presa Canário são razoáveis e contidos. Mas só até a primeira provocação, atacar sem avisar, não está nas regras do Presa Canário. Então, um animal rosna, se levanta e mostra as presas. Isso sinaliza que é hora de recuar imediatamente. Pitbull O Pitbull é uma raça de cachorro que, se devidamente treinada, pode ser um animal de estimação leal e amoroso. Infelizmente, a maneira como muitos falam sobre a raça contribui para um mal-entendido. A verdade é que algumas raças têm certas características comportamentais que podem trazer temperamentos fortes. No entanto, é a maneira como cada cão é criado que é fundamental para o modo como ele interage com o mundo. A história do Pitbull começou na Inglaterra, Irlanda e Escócia no século XIX. Lá, bulldogs e terriers foram cruzados com o objetivo de combinar as características de ambos. Cães atléticos surgiram com a ferocidade dos terriers e a força dos bulldogs. Eles foram usados com sucesso em brigas de cães e outros animais. Esses cães também guiavam o gado e eram cães da família. Depois que a briga de cães foi oficialmente proibida no início do século XIX, muitos desses cães chegaram aos Estados Unidos. Os Pitbulls ganharam uma grande reputação na sociedade americana. Na Primeira Guerra Mundial, a coragem dos Pitbulls estimulou o poder de combate das tropas americanas. E até celebridades como o presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, apareceram com o Pitbull. Assim, em 1898, foi fundado o United Kennel Club, o KC, que registrou esses cães no mesmo ano, como uma raça de cães com o nome American Pitbull Terrier. Em 1909, foi fundada a Associação Americana de Criadores de Cães, que também registrou o American Pitbull Terrier. O cachorro Pitbull é um famoso cãozinho de porte médio, que injustamente possui sua imagem atrelada a um comportamento agressivo. Irixi Wolfhund O nome por si só já é imponente, Irixi Wolfhund. O cão de raça irlandesa impressiona pela sua altura, podendo atingir fácil os 2 metros, quando posto em pé. Tanto é que vários dogs da raça estão na lista de edições do Guinness Book, o livro dos recordes, como cães mais altos ou com caudas mais longas. Antigamente, ele tinha fama real, já que só pertencia a membros da realeza. A lei, inclusive, só permitia que reis e nobres tivessem um Irixi Wolfhund, pois era sinal de prestígio. O número de cães da raça também importava. Quanto mais exemplares, mais prestígio. O prestígio dos cães, na realeza, era tamanho que Irixi Wolfhund também era enviado como presente para outros países. Para se ter uma ideia do quão antigo ele é, o cônsul romano Aurelius escreveu em 391 d.C. que toda a Roma viu com admiração os 7 Irixi Wolfhund, que foram enviados a ele como um presente. A raça foi originalmente usada na caça de animais grandes, como veados, javalis e lobos. O Irixi Wolfhund também era utilizado para lutas nos tempos de guerra, com o desaparecimento de lobos e alces dos campos irlandeses há várias décadas. E com a exportação massiva de cães da raça para outros países, o Irixi Wolfhund foi quase extinto na Irlanda. Apesar de circular no mundo dos gigantes, o Irixi Wolfhund é super dócil, amável e adora ficar em ambientes com crianças. Doberman Por trás da cara de mal, jeito imponente e corpo forte e musculoso do Doberman, existe uma personalidade bastante afetuosa, leal, companheira e muito protetora. Ele é um grande amigo para toda a família e um ótimo cão de guarda, também chamado de Dobie e Doberman Pinscher. Essa raça é conhecida por sua incrível inteligência e obediência. Não é à toa que esse cachorro é perfeito para atuar em resgates e como policial. O Doberman é um cachorro que não costuma dar trabalho no dia a dia, como ocorre com raças que exigem banho, tosa e excubação frequente. Por outro lado, necessita de um nível muito elevado de exercícios físicos para manter todo o seu vigor e saúde. O Doberman é uma raça que surgiu recentemente. Na Alemanha, em meados de 1890, foi criada por Karl Friedrich Louis Doberman, um cobrador de impostos. Ele desejava um cachorro de tamanho médio, que fosse companheiro e um bom cão de guarda, para acompanhá-lo em seu trabalho, protegendo-o enquanto ia de porta em porta recolher o dinheiro dos contribuintes. Embora não haja registros muito claros, acredita-se que o cobrador de impostos tenha cruzado as raças pastor alemão, Pincher, Rottweiler, Terrier, Greyhound e Weyman-Harner. A ideia era que a miscigenação resultaria na perfeita combinação entre força, lealdade e inteligência. Como a impressionante rapidez surgia então no fim do século XIX, um cachorro com um porte elegante, muito inteligente, corajoso, confiável, atento e com um grande instinto protetor. A nova raça foi nomeada como Doberman em homenagem ao seu criador, que faleceu pouco depois. A raça foi reconhecida pela American Kennel Club, AKC, em 1900. American Stamfordshire Terrier Muito confundido com American Pitbull Terrier, o cachorro American Stamfordshire Terrier, ou simplesmente Amstief, também foi desenvolvido com o propósito de ser um cão de luta. Por sua personalidade dócil, é difícil de acreditar, porém, esse cãozinho encarava grandes animais como touros no século XIX. Infelizmente, essa prática era comum para entreter multidões em ringues. Hoje em dia, as lutas são proibidas e a força e corpo robusto do Stamfordshire Terrier são apenas características de um cão protetor e leal com a família. O cruzamento entre Bulldog e Black and Tan Terrier deu origem à raça, que posteriormente foi alterada a partir do acasalamento entre English e White Terrier. Depois disso, desenvolve-se a cabeça no estilo Mastiff e orelhas menores. A raça foi reconhecida na Inglaterra para fins de exposição em 1935 e em 1936 pela American Kennel Club A.K.C. O American Stamfordshire Terrier é forte, musculoso e tem uma estrutura física bem definida. As fêmeas da raça medem entre 43 cm e 46 cm. E os machos ficam entre 46 cm e 48 cm. Já o peso médio do Stamfordshire é de 27 kg, sendo considerado um cachorro de porte médio. Rottweiler Quem vê cara não vê coração. Se pudéssemos resumir o cachorro Rottweiler em uma frase, seria essa. E a explicação é simples. Esses cãezinhos, quando bem educados, são muito mais que uma afeição nervosa de um já característico cachorro protetor. Exime os guardiões. Os Rottweilers são usados por grande parte dos seus tutores para proteger o ambiente, seja ele qual for. E cumpre esse papel como nenhum outro cachorro. Porém, aos que preferem educá-los desde muito cedo, com muito amor, terá um cãozinho que retribui todo esse carinho. Desenvolvidos para o trabalho, os cães dessa raça são extremamente ativos e territorialistas. Por isso, é comum vê-los como guias policiais, exímios competidores, excelentes guardiões e qualquer outro serviço que seja designado para eles. Devido ao seu tamanho, não tendem a comer muito. Portanto, cabe ao tutor delimitar a quantidade ideal de ração e realizar passeios diários com o seu cachorro para evitar o sobrepeso. Atividades que exijam inteligência irão melhor desenvolver todo o potencial do pet, além de evitar que ele fique no tédio. Além da feição séria, o Rottweiler possui uma força incrível. Para se ter ideia, a sua mordedura é a mais forte que a de cães reconhecidos por sua força, como o pastor alemão e o pitbull. Especialistas apontam o tamanho da cabeça como chave para a força. Quanto maior, mais forte será a mordida. São Bernardo O cachorro São Bernardo é inconfundível. Além do tamanho impressionante e de uma expressão séria e compenetrada, sua postura elegante e imponente transmite toda a força que os cães desta raça têm. Apesar dessas características, que podem até amedrontar quem não conhece os cachorros da raça São Bernardo, esse é um cão extremamente amoroso, equilibrado e muito companheiro durante toda a vida. O São Bernardo é um cão muito antigo, onde os registros remontam a 1695. Era utilizado principalmente para guardar e proteger mosteiros nos Alps suíços, mas logo passou a ser utilizado também como cão de resgate de pessoas que se perdiam na travessia entre a Suíça e a Itália. Existem muitos relatos de soldados de Napoleão Bonaparte que falam sobre as proezas do cachorro São Bernardo no salvamento de inúmeras pessoas. Nessa época, ele era conhecido como Cão Berry, Bandog. Dizem que o termo Bandog ou Bandog se originou por volta dos anos 1250 a 1300 na Inglaterra e teria o significado do cão que fica preso na corrente durante o dia e é solto à noite. Bond, preso, dog, cão. Cão acorrentado ou cão de corrente. Esses animais valorosos foram desaparecendo com o tempo, dando lugar às asas puras. Nos anos 60, o veterinário americano John Byard Swinford, numa tentativa de resgatar a função dos cães de guarda, começou um programa cruzando inicialmente o mastiff em inglês com pitbulls de combate com o objetivo de produzir um superguardião nos moldes do Bandog do passado. Infelizmente, Swinford morreu prematuramente em 1971, não chegando a completar seu promissor programa, mas a ideia estava lançada e, desde então, muitas pessoas se dedicam na produção de cães de guarda, unicamente visando função, desempenho, independente de raças. Bandogs são cães grandes e poderosos, com resistência, força, destreza e mobilidade. A altura dos Bandogs na cernelha atinge em média 60 a 65 centímetros, peso 45 a 65 quilos. Bandogs educados e socializados adequadamente se tornam cães obedientes e inteligentes, amigáveis às pessoas ao seu redor e aos animais. Esses cães são muito leais ao dono, enquanto herdaram a maior parte da paz de seus antepassados mastiffs. No entanto, não se deve esquecer que qualquer cão pode ter as melhores qualidades dos produtores e as piores. No entanto, o Bandog americano é um cão de combate. Essas criaturas, como ninguém mais, precisam de socialização que deve começar mesmo dentro das paredes do berçário. Essas criaturas requerem uma mão firme e confiante do proprietário, além de treinamento regular, incluindo vários programas e cursos de treinamento de cães. Bandogs são propensos à agressão e seu comportamento geralmente pode ser incontrolável. Mas e você, já tinha ouvido falar sobre estas raças incríveis? Deixe aí o seu comentário. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E é claro, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti